salve salve pessoal aqui a falar com vocês é o op tv traz mais um game totalmente frito play aqui da nemoverse beleza é o meca warfare é um vax infinity de robô eu tô jogando ele tá achando bacana você pode vender o seu evoluir os seus robôs que você ganha já ganhei dois robôs nfts por enquanto a gente vai vendo as pecinhas que nem o primeiro da nemoverse lá e a gente pode estar construindo montando e trocando e vendendo no marketing acho que é um dólar cada robô praticamente o mínimo é um dólar lá temos mais carinho mas o mínimo os free que a gente ganha mais ou menos a gente consegue vender por um dólar cada um no primeiro dia eu ganhei dois agora estou quase formando o outro é rapidamente ele também para ocupar também mas o botão bem forte eu não vou vender porque eu tô jogando mais pra ganhar itens e coisas vendendo marketing lá então é isso que eu sou o vento desse dinheiro para vocês não tem muito segredo das para mim quem quiser jogar no pc quem quiser jogar nem baixar para pecar caso apareça na google play que não está disponível para o seu celular pode baixar que eu dou a lua de novo na google play direto quem puder na apple história também os eventos que estão tendo mas que vão acontecer é que os seus robôs também os próximos que vocês vão lançar aqui aqui os itens que você pode equipar só vou ficar mais forte bem bacana o jogo nem se precisamos é muito tão bonitinho exatamente a base de tudo tá bem bonitinho quem quiser jogar vale a pena tamo junto frito play ganha e você pode vender no marketing da limoverse ali trocar pelo token nemo da rede avax é esse pessoal tudo junto vem trazer mais um game top para vocês fiquem com Deus